Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, batenizado, graças a Deus. Palco do Momento Benevides para... Já ancoramos, eu e a Romildinha. A Romilda já está ali na lavação, olha só o promessa, gente, como é que está? Todo sujinho, meu Deus, não tem noção, a chuva arada que a gente pegou. Agora vamos encher os tanques. Deixa eu lavar minha boca, jogar o lixo. Obrigada. O lixo, também. Oi baleia, vem? Vem? Vem, e você? Vem. Dá um oizinho para a Romildinha. Oi. Olá, bom dia. Olha só. Bom dia, pessoal. Chegamos em Belém. Oi, bom dia. Estamos no abastecimento. Tudo chique e bacanizado, graças a Deus pela nossa viagem. Eu também vou dar uma qualificada aqui, gente, no Promessa. Olha. Olha a situação do estribo. Todo sujo. Olha, fazer bagunça. Desculpa. É, quando eu não saco aqui. Ah, Senhor. O lugar que eles passam eu sujeando. Vai vir para o... Um rapazinho? Para mais de uma nova jornada? É, então. Gente, enquanto isso, o esmalte vai ficando no pano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá aqui. Oi. Ela está descarregando. Ah, sim. Uma hora. Perdi uma tampinha do meu. Ah, meu Deus. Perdeu os dois. Olha o tampinha. Da frente aqui do limpador de parabéns. Ah, tá. Obrigada. Não tem mais uma doçora aí, então. Vamos pegar até ninguém. Terminou? Terminou? Terminou. O que o senhor tá fazendo? A gente tava falando da descabialada. É. É. O que é isso? O que é isso? Opa, agora veio água Agora deu pressão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um calor úmido É bem diferente 27 graus Tá marcando mais No QP aí, Romilda Tá não O Paquinha tá me copiando? Positivo Ah, sei que é isso então Tá pronta? Rola dentiva Ai meu Deus O que é que esse homem quer fazer? Vai subir um pouquinho Romilda, ele deixou atravessado aí, olha Você vai ter que dar a ré Consegue sair? Não sei se ela tá copiando Gente Várias vezes A florzinha já tá lá na PBR Caramba Gente Que calor Tô suando Tô escorrendo Ainda bem que lá dá pra gente tomar uma duchinha Bem suce E vamos ver aí já o nosso próximo destino E pra quando também? Parceiro é parceiro aí, ó Ih, meu Deus Acho que não conseguiu sair Tá conseguindo sair aí? Meu Deus E a bolsa Vamos sair já Nossa, como que tem motorista animar desse jeito, hein? É o pior, né? Ô meu Deus Não sei como é que Como é que pode um trem desse? Vamos subir a bolsa aqui, gente Pra poder fazer o O retorno aqui Esses retornos aí, olha É igual posto fiscal, gente É só Cheio de buraco Terrível Cheio de desnível Olha só a situação É o pior que daí a carreta a gente tem que abrir Bem Isso que tamparam Com um pouco de terra ali, ó Agora Ainda bem que eu não passei pretinho, né? Nos sapatinhos aí do Promessa Porque senão eu tava chorando O ácido retorno aqui tão escroto Menina, eu tava comentando agora com o povo aqui, ó Além do Dos retornos Ainda é posto fiscal, né? Um pior que o outro Eu tava fazendo o retorno que eu tava cantinho aí A federal tava vindo Aí eles pararam o carro e deram a preferência pra mim Olha, ainda bem que foi o federal, a bolsa do avião federal, ó Aqui Aqui? Bom, gente, vem desse retorno Que é nojento aqui, ó Esse aqui é ruim Aquele outro é péssimo, né? Aquele da frente ali pra gente retornar pra abastecer aqui Tá louco Um pior que o outro Muito demais, gente Mas a gente tem que abastecer, né? Sem combustível o carro não vai Não anda Então é isso aí, gente Mas aí eu vou reportar aí pra vocês Amanhã provavelmente Ou mais tarde, não sei Vamos ver aí É o nosso próximo destino aí, tá bom? Vamos lá pra TBL fazer o desengatamento e Provavelmente pelo que nós soubemos aí já Vamos pegar o próximo engate, tá? Aí eu vou reportando aí pra vocês Então eu vou agradecendo a companhia Que Deus abençoe a todos aí, tá bom? Ah, e não esqueçam de compartilhar E deixar a linha positiva aí pra se inscrever também Quem ainda não se inscreveu Beijo, beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau